Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula da unidade 2, que vai tratar um pouquinho sobre as organizações não governamentais e sem fins lucrativos, que pertence ao nosso terceiro setor, já tão discutido aí na primeira unidade, no nosso mapa mental, nosso material de apoio que está disponível aí para vocês e que trazem vários exemplos dentro dos assuntos que nós estamos trabalhando no decorrer de toda a nossa disciplina. Falando um pouquinho sobre as organizações não governamentais e sem fins lucrativos, são essas organizações que integram o terceiro setor e possuem um papel fundamental dentro da sociedade, por quê? Porque elas acabam atuando em diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento social. Então, áreas, segmentos que nós já falamos na unidade anterior, que são extremamente importantes para o desenvolvimento sustentável. Pensando no nosso tripé do Tripobot Online, pensando nas ODSs, nas ODMs, que já ficaram um pouquinho para trás depois das ODSs, pensando no conceito de ESG. Então, são as organizações não governamentais acabam tendo um papel fundamental, né? Por quê? Porque elas trabalham para o bem-estar da comunidade e sem nenhum fins lucrativos. Enquanto instituições privadas acabam trabalhando, sim, também a questão sustentável, mas com alguns outros objetivos mais específicos, o terceiro setor, ele tem o foco nesse bem-estar que vai ser prestado para a sociedade. O terceiro setor, assim como outros tipos de organizações, possuem alguns marcos legais e leis aplicáveis, como também algumas regulamentações específicas para sua atuação. Por exemplo, Constituição Federal Brasileira, que estabelece alguns princípios, algumas diretrizes que são direcionadas para as ONGs e para as atividades sem fins lucrativos. O Código Civil, que regula os tipos de pessoa jurídica, incluindo as organizações sem fins lucrativos, então acaba abordando esse meio de atuação. A Lei 9.790, de 99, que dispõe sobre a qualificação das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPs, e algumas imunidades ou isenções tributárias, que seriam leis específicas, que definem alguns requisitos para que as ONGs e entidades sem fins lucrativos possam obter imunidade ou isenção de impostos em alguns casos, desde que cumpram algumas questões legais que são atribuídas a ela. Quanto à sua constituição e funcionamento. Então, ela também possui, assim como qualquer outro tipo de organização, alguns requisitos legais, necessidade de registro, de formalização, de gestão e de governança. Com relação aos seus requisitos legais, para constituir uma ONG, é necessário também cumprir alguns dos requisitos, definir tipo de pessoa jurídica, elaborar estatutos, atos de fundação, entre outros documentos que também são necessários para a sua formalização. O registro e formalização de uma ONG envolve também a obtenção de um CNPJ, abertura de conta bancária, registro em cartório, procedimentos administrativos gerais de organização. E assim como qualquer outra organização, ela possui a importância da governança e de gestão. Então, assim como uma instituição pública, uma instituição privada, ela precisa ter um olhar de gestão, um olhar de administração, ter uma estrutura organizacional clara, uma governança clara, papéis e responsabilidades muito bem definidos, objetivos, um planejamento estratégico, práticas de gestão eficiente. Então, ela acaba tendo toda essa necessidade de gestão como qualquer outra organização. Ela também possui algumas obrigações tributárias e contábeis. Então, como falamos em alguns casos, é possível conseguir a isenção, imunidade de alguns impostos, atendendo alguns requisitos legais, a necessidade de estruturação contábil, de obrigações acessórias e também de transparência financeira. Então, acabar fazendo a prestação de conta, essa transparência financeira é fundamental para a ONG, até porque acaba entrando dentro de um pilar de governança. E o pilar de governança também envolve a questão da ética, da transparência, de prestar contas para as sociedades e para todos os stakeholders, as pessoas que estão envolvidas nesse processo e nas suas atividades de atuação. Temos algumas certificações que são relevantes também para as organizações sem fins lucrativos do terceiro setor. Como, por exemplo, a qualificação da organização de sociedade civil de interesse público, as OSCIPs, que conferem benefícios e reconhecimentos às ONGs. O certificado de entidade beneficiente de assistência social, que é uma certificação destinada a entidades filantrópicas. A ISO 9001, que são certificações adotadas por sistema de gestão de diversas empresas, inclusive instituições privadas, mas que também podem ser utilizadas dentro de instituições do terceiro setor. Então, nada mais é que certificação que garante que o processo, que as atividades, que os serviços estão muito bem definidos e sendo bem prestados. Então, traz essa garantia de eficiência na prestação de serviço. E as certificações que estão voltadas à governança. Então, que certificam que a ONG, em específico, possui total transparência e governança, a ética, a compliance, de uma forma adequada dentro da sua organização. Essa transparência e prestação de contas, ela acaba envolvendo a questão de relatórios financeiros. Então, em que a ONG precisa ter a elaboração de demonstrações financeiras, ter tudo isso disponível, de fácil acesso a esses relatórios. publicação de relatórios financeiros de forma pública. Então, essa divulgação é uma forma de transparência também, para prestar contas dos valores, do que está sendo arrecadado, do que está sendo investido, quais as atividades que estão sendo realizadas. E também possui a categoria das auditorias externas, que são realizações de auditorias independentes, para testar a integridade e correção de informações financeiras pertinente à ONG. Temos alguns pontos relacionados à governança e melhores práticas do terceiro setor. Então, uma estrutura de governança bem definida, como já dito anteriormente, é extremamente importante ter papéis, responsabilidades claros, de todos os envolvidos dentro da instituição. A gestão de risco, em que faz a identificação, mitigação de riscos, e tudo que possa afetar a imagem da ONG. Então, isso acaba entrando dentro do pilar de governança do ESG, dentro do desenvolvimento sustentável, que nós vimos na nossa videoaula da Unidade 1. E também, melhor prática de engajamento de stakeholder. O que são os stakeholders? Partes interessadas da organização, nesse caso, da ONG, da instituição sem fins lucrativos. Então, pessoas como doadores, voluntários, beneficiários e demais partes interessadas. Então, a ONG também precisa sempre estar buscando melhores práticas de envolvimento e engajamento desses stakeholders, para que tenham seus objetivos cumpridos com eficiência. O que nós podemos perceber de tendências e perspectivas nesse setor e nessa atuação? Então, a possibilidade de inovação, com tanta evolução tecnológica, existe aí uma forte possibilidade de adoção de novas tecnologias, de metodologias de gestão para ampliar o impacto positivo dentro da gestão de ONGs. Parcerias, então, a partir do momento que essas instituições realizam parcerias com outras empresas, com instituições privadas, com governos, ou até mesmo com outras ONGs, a fim de promover cada vez mais um serviço melhor prestado para a comunidade. O impacto social, que é um foco cada vez mais nessa mensuração, na demonstração do impacto que está sendo gerado para a sociedade como um todo, a partir das suas práticas. e a sustentabilidade, que é a busca por diversificação de fontes de financiamento e soluções sustentáveis a longo prazo. O nosso material que está disponível na plataforma de ambiente virtual é um mapa mental, vocês já tiveram contato com ele. Ele traz aí diversos conceitos relacionados a tudo isso que a gente está falando, também do terceiro setor, das ONGs, instituições sem fins lucrativos, fala um pouquinho desse conceito de sustentabilidade, e também acaba trazendo alguns exemplos práticos sobre tudo isso que nós estamos discutindo no decorrer dessa disciplina. Então, reforço a importância de vocês acessarem, terem como material de apoio para auxiliar nos estudos de vocês. Agradeço a companhia de vocês, desejo ótimos estudos e continuo à disposição do que vocês precisarem. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho